Ministro Orlando Silva, vamos agora a Curitiba, no Paraná, conversar com a Rádio Iguaçu AM 830, onde está Eduardo Campa. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Cátia Sartori. Bom dia, ministro Orlando Silva e todo o Brasil. Ministro, a nossa expectativa aqui no Paraná, região de Curitiba, está focada na implantação, na verdade, do metrô. Haja visto que o estádio do Atlético, a erenda baixada, já é uma questão definida. Eu perguntaria para o senhor se existe uma possibilidade da implantação do sistema metroviário até a Copa 2014 aqui em Curitiba. Bom dia, Eduardo. É importante nós consolidarmos o estádio conhecido como Arenda da Baixada, o estádio do Atlético Paranaense, na Copa. É um estádio dos mais modernos do Brasil. E eu tenho notícias de que, por esses dias, inclusive, haverá retomada da reforma, da ampliação, na verdade, da capacidade desse estádio, o que é muito importante, porque Curitiba é um polo de destaque do futebol brasileiro. E nós temos uma expectativa enorme quanto à participação de Curitiba na Copa do Mundo. Existe, Eduardo, um conjunto de intervenções de transporte coletivo e de mobilidade urbana que foram pactuadas com o governo do estado do Paraná e com a Prefeitura Municipal de Curitiba. Essas intervenções estão em curso, boa parte delas em licitação para melhorar o transporte coletivo. E houve um debate com as autoridades paranaenses sobre a implantação do metrô. Todos nós sabemos que Curitiba é um exemplo mundial de transporte coletivo, o que hoje se chama BRT, que são esses corredores rápidos de ônibus com alta capacidade de transporte. Foram inovações que tiveram Curitiba uma das suas origens e daí foram para o mundo inteiro. E a Prefeitura avalia que esse sistema de BRTs, que é um exemplo mundial, chega próximo da sua capacidade. Daí a necessidade de expandir a capacidade de transporte. E foi aberta uma discussão no programa chamado PAC, o Plano de Aceleração de Crescimento e Mobilidade Urbana, focado nas grandes cidades, para introduzir em Curitiba sistemas mais rápidos e sistemas com maior capacidade, como o metrô. Então, eu diria que não faz parte do conjunto de obras programadas para a Copa metrô em Curitiba, mas eu sei que há uma discussão já em fase final entre o governo municipal e o governo federal do PAC Mobilidade Urbana de grandes cidades para que o metrô chegue lá. independente da Copa, eu diria para ti que em breve Curitiba deve contar com o sistema metroviário, que é muito bom para a cidade. Você tem outra pergunta, Eduardo Campa, da Rádio Iguaçu AM 830 de Curitiba, no Paraná? Cátia, uma última pergunta. Eu queria que o ministro Lano Silva também nos falasse com relação a essas obras que estão sendo implementadas aí nas sedes, nas 12 sedes, né, para a Copa de 2014. Se essas obras também já estariam visando as Olimpíadas de 2016? Veja, Eduardo, no caso do Rio de Janeiro, é evidente, porque o Rio de Janeiro é a sede da Copa do Mundo e é a sede dos Jogos Olímpicos. Então, lá, por exemplo, tem uma intervenção que é super importante, que liga a barra, que é o coração dos Jogos Olímpicos, até o aeroporto internacional Tonjobi, né, que é a principal porta de entrada da cidade do Rio de Janeiro. Essa intervenção será funcional, útil para a Copa do Mundo e para os Jogos Olímpicos. Evidentemente que instalações esportivas, particularmente os estádios de futebol, serão úteis para a Copa do Mundo e para os Jogos Olímpicos. Você sabe, Eduardo, que nos Jogos Olímpicos o futebol acontece não apenas no Rio, mas também nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Salvador. Portanto, essas arenas serão úteis na Copa e nos Jogos Olímpicos. Intervenções em aeroportos, por exemplo, também serão muito úteis para a Copa do Mundo e para aeroportos. Portanto, o planejamento que está em execução para a Copa do Mundo já leva em conta a necessidade do país para os Jogos Olímpicos. Há uma sinergia, um esforço comum para que nós possamos colher o melhor resultado, digamos assim. Potencializar a utilização dos recursos públicos, investindo e melhorando a infraestrutura, servindo aos dois grandes eventos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.